Oi! Aí galera, você vai no mato, o cachorro já pegou um tatu aí e já tá correndo. Vamos ver o que vira aí. Aí galera, o cachorro já pegou o tatu aí, ó. Tô abaixando a coisa aí. Vamos ver o que vira aí. Oi, tá. Nossa senhora. Vem, galera. Tô vendo o facão. Facão o que? Daí. Deixa eu cortar aqui. Vou cortar esses cachorralhos. Oi! Oi! É, tá. Peta. Ai, galera. Ai, galera. Ai, galera. Tchic, tchic, tchic. Vai, vai. É foda mano, cachorro Deixa eu ver, tá fácil Aí galera, catuzão lá Olha o monstro aí galera, monstro, monstro Bicho criado galera, e toma ali na ação Não dá pra ver não, olha ali galera, cachorro aqui na área Um tatu ali ó Deixa aí galera, deixa no seu like É foda É foda É foda É foda Tá pegando fogo ó Aí galera, cachorro já pegou Segundo batida aí Una já matou Pode descer pra lá ó Ele é gato Né não Ih eu sei que se não coasse aqui, olha lá eu já até conheço essa caseira coou já aí galera, com mais um tatuzinho conheço a caseira ah, eu ia lembrar cachorro coelho uma vez aí já aí galera valeu aí eita um buraco aqui, você tá aqui toma tá natinho aqui, ó esse daqui vai pra lá também sem brazão tá aí aí galera, caçadinha já ficando por aqui os dois tatu tacou os dois um nem matou que foi a primeira equação o tal era caseirão e é isso aí galera toma, cadelinha peludinho que eu tô ensinando bocão e aí chegando no tatu vou mostrar pra vocês lá vai embora ainda talvez corre mais algum mas sei não, hein é modo que o senhor tá descarregando galera aí não dá pra gravar mais mas se com algum mais tatu eu dou um jeito pra vocês aí beleza chegando no tatu eu mostro pra vocês aí galera, ó é isso aí galera vocês conhecem aqui dali, ó conhece galera mais um verdadeiro aí pra vocês aí galera, ó empaba na ação aí, ó cheio de sangue galera eu gostei dele mas tá na ação aí segunda noite, hein galera três equaçãozinha aí um não arrancou o outro é caseiro esse aí eu acho que não arrancar também aí galera, ó rabo do bruto aí o hj e aí o e aí a ea e e a e e e e e Obrigado.